Olá, iluminadores! Tudo bem? Vamos dando continuidade aqui aos causos do Dárcio. Hoje nós temos duas situações em que ele passou nas empresas em que ele trabalhou. E essas situações parecem sobrenaturais, né? E eu acredito que exista sempre uma explicação para essas coisas. Existem muitos estudos, então vamos lá aos causos e vamos falar sobre alguma coisa. Um caos aconteceu numa empresa que ele trabalhava. E foi um caos, uma situação em que um projeto em que ele estava trabalhando, ele estava fazendo um cálculo para uma engrenagem ou um motor. Eu acredito que é um motor, uma bomba, né? E este cálculo, ele fez tudo tal e estava pronto para pedir a peça. Naquela época, era uma coisa demorada, você tinha que encomendar a peça. Era, no caso, um motor muito caro. E parece-me que durante o dia havia muita preocupação na empresa sobre essas questões e ele ficou um pouco incomodado com isso. E ele terminou o cálculo, deixou sobre a mesa para depois passar no dia seguinte lá para fazer o pedido para uma empresa que era na Inglaterra para fazer o motor lá, para providenciar o motor, a bomba. Ele foi embora e, segundo ele, à noite, ele se viu na empresa. Ele falou que ele, quando deu por si, dormindo provavelmente, ele deu por si que ele estava na empresa. E, quando ele estava na empresa, ele viu e descreveu, né? Diz que viu perfeitamente a empresa. À noite, ele viu o porteiro lá da empresa. O gato sempre vem aqui e não tem jeito. Ele está sempre querendo participar. Ele disse que ele passou pelo porteiro, pela portaria, e cumprimentou o porteiro, que não ouviu. E o porteiro continuou lá na tarefa dele lá, mas não ouviu. Não percebeu a presença dele. Ele passou pela portaria. Foi até a empresa na sala dele. E dentro da sala dele, diz que ele olhou e diz que estava tudo bagunçado. Viu que estava tudo bagunçado. Então, ele ficou observando aquilo e, de repente, a imagem que ele disse foi que toda a imagem que ele via, ela se misturou e depois voltou. E quando ela voltou, ela foi ficando perfeita. A sala perfeita. Esta visão dele, segundo ele, foi muito forte, né? E quando ele chegou na empresa, então, no outro dia, para trabalhar, ele foi olhar o trabalho dele e aí ele viu que o motor que ele tinha escolhido estava errado. Ia ser um problemão para ele. Ele conseguiu, então, corrigi-la ou a especificação do motor e pediu, então, a peça corretamente. Então, ele atribui isso como se fosse uma correção de um erro. A visão verdadeira. Para algumas pessoas, isso seria uma projeção, né? Uma projeção astral do corpo dele, da mente dele, da consciência dele, melhor dizendo, que foi lá naquele local por uma preocupação óbvia, né? E conseguiu, talvez, nessa projeção, entender que havia alguma coisa errada e que precisava ser corrigida. Então, ele foi lá e fez a correção. Então, realmente, pode ser uma explicação, né? Porque é um caso dessas situações que ele passou. O outro caos dele, a outra situação que aconteceu com ele foi que a fábrica, a indústria que ele trabalhava tinha feito uma instalação de processamento de leite não sei se foi no sul, na região sul e ele foi destacado para ir lá. Ele detestava viajar. Nossa, ele não gostava. Uma coisa que ele sentiu paz foi quando ele acabou com essas viagens que ele tinha que sair daqui do estado e ir para outro estado, principalmente de avião. Ele não gostava de viajar. Ele tinha uma coisa muito... É dele, né? Eu acredito até que seja da família. Porque o irmão dele também tem essa coisa de não viajar. Não gostam. Quando, então, ele foi chamado, porque a instalação estava tendo um problema de processamento de leite porque ela foi vendida para processar, vamos pôr um exemplo aqui, 20 mil litros de leite por hora. Provavelmente era para fazer leite em pó, alguma coisa assim. E não estava dando 4 mil. Então, esse déficit que estava acontecendo é um problema para a empresa e era como a empresa, a indústria lá forneceu e instalou, fez a instalação da unidade. Então, ele tem que cobrir o problema. A questão era que quem montou a instalação, quem foi o engenheiro responsável pela instalação, não foi o Darcy. Foi um outro engenheiro que, aparentemente, não estava mais disponível lá na empresa. E ele teve que ir lá. Então, ele foi lá e ficou olhando aquela instalação gigantesca e fazia um teste lá. E o cara olhava lá no relógio que mede a pressão, esqueci o nome, pressostato. E não estava dando a pressão o suficiente, estava realmente, não estava conseguindo. E foi vendo todos os pontos e não estava conseguindo. Então, ele sentiu que ele não sabia o que fazer. Ele disse que ele não sabia o que fazer, não tinha mais o que fazer. Porque, dentro do conhecimento dele, técnico da instalação, que ele pôde olhar e viu que estava tudo certo, então ele não sabia o que fazer. Então, ele disse que quando ele se afastou, ele ouviu uma voz claramente falando para ele checar uma válvula em tal lugar na instalação. Tinha uma válvula ali, que era preciso ver se ela estava aberta. E ele chegou lá para o encarregado e falou, olha, vê aquela válvula ali em tal lugar. Ele nem sabia que tinha aquela válvula. E o cara foi lá e tinha a válvula mesmo. Então, o cara abriu a válvula e lá na medição bateu lá a pressão suficiente para os 20 mil litros hora. E ele resolveu o problema. Então, são coisas que ele atribui ao espiritual, que de alguma forma colocou ele na direção correta. Eu acredito que isso aconteceu, que já aconteceu comigo, mas de outras formas, em formas de intuição, em formas que, às vezes, você está com alguma preocupação. Então, a gente vai, para um pouco, faz uma outra atividade. Às vezes, você, quando vai dormir, você acorda com a solução. Então, existem muitas técnicas que fazem isso. Que você faz uma meditação e, dentro dessa meditação ou desse relaxamento, você acaba conseguindo achar e visualizar algumas coisas. E, às vezes, para corrigir algum problema. Às vezes, para poder... usar uma abordagem diferente. Então, é isso, gente. Esse foi o Causos de hoje. Essa semana está um pouquinho corrida. Então, não deu tempo de preparar muita coisa. Eu tenho mais alguns vídeos a fazer, que continuam alguma coisa de música, da experiência musical que ele teve, do parceiro que ele ia ter, e também alguma coisa com cuidados de saúde. Então, vamos aí ver se eu consigo gravar mais algum. E hoje, que hoje é quarta-feira, dia 19, eu vou estar colocando. Bem assim. Eu vou estar colocando. Gerúndio. Então, tá, gente. Obrigado. Curtam, compartilhem. Se não está inscrito, se inscreva. O canal tem... Hoje, eu verifiquei, estamos com 406 assinantes. Mas, aí, o pessoal que está vendo, não está assistindo o vídeo, eu não sei se vocês estão recebendo a notificação. Então, parece-me que o YouTube, quando faz a... Pessoal que assiste e faz algum comentário, na linha, e esse comentário ajuda a mostrar que a pessoa está engajada no canal, e ela acaba sendo notificada. Legal? Mais uma vez, obrigado e um grande abraço a todos. E aí, o pessoal do Cל S. E aí, o pessoal do Cま. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto